Bom dia galera, estamos aqui novamente na Mercedes-Benz, tá aí ó, a Mercedes-Benz do Brasil. Vamos partir com o pedal daqui né barata, vamos até a Cantareira no Parque do Engordador. Exatamente. Estou tendo um milhão aí né. Quantos quilômetros mais ou menos, 80, 100 quilômetros? 80 quilômetros. Vamos lá, bruto. Bruto, aqui só tem bruto, aqui o pessoal aqui é feroz, dá uma olhada aqui na galera. Oi menina, tudo bem? Fechado então barata, vamos embora? Só se for agora. Então bora, bora. Tudo bem, vai dar para o outro lado. Valeu, vitor. Tá aí turma, Guido Liberte, a galera dos giros aí ó. Vamos lá, valeu. Tá aí ó, olha os giros aí ó. Nosso amigo Cortez tá passando aí ó. Passando as informações, que a informação é Santa Liripita, quando discutiu o Brasil. Fala aí ó Cortez. Cortez, você que é um cara historiador aí, você que estudou a história do Brasil, o Brasil foi descoberto em que ano, que horário e como foi levado? Isso é fácil, foi descoberto por Washington Post. Verdade, tá aí turma. O Brasil seria a lista, estamos aqui ó, atravessando com os giros, sentido ao Parque do Engordador, lá na Cantareira. Tá aí ó turma, dá uma olhadinha aí ó. Olha lá. Ciclofaixa da Cruzeiro do Sul, tá aí ó. Sentido ao Carandiru, a Praça da Juventude. É o Parque da Juventude. Falou turminha, vamos lá. Olha o barato aí ó. Olha a galera aí ó, a galera. Vamos lá turma. Estamos em mais ou menos 22 bikes. Estamos aqui na ciclofaixa da Cruzeiro do Sul. Em cima da ponte aqui, que passa por cima da Marginal. Tá aí ó. Segue a gente aí turma. Turma, aqui na Cruzeiro do Sul, os caras fizeram as pinturas artísticas aqui debaixo do viaduto. Aqui em cima passa o metrô. Tá aí ó. Cada pilar desse aqui tem uma expressão artística aí que o pessoal fez. Muito bacana viu. Estão chegando agora aqui no Parque da Juventude, onde era o antigo Carandiru. Tá aí ó. Acabou o Carandiru. Nós já mostramos pra vocês aí uma vez. Vamos mostrar de novo. Olha a galera aí. Turma, até aqui ó. Aqui onde ele ficava o Carandiru. Nós estamos dentro do Carandiru. Aqui onde ele ficava os guardas aqui ó. Pra vigiar os detentos aqui ó. Tá vendo? Essa é uma passarela aqui que os caras ficavam vigiando aí. O pessoal ficava detido aqui dentro da cadeia. A turma dos giros aqui ó. Olha aí a galera aí. Espetacular né? Vamos embora. Vamos fazer esse pedal. Pessoal já estamos na Cezé Fredo. Aqui no Centrão de São Paulo. Vamos aí ó. Vamos embora. Subidona aqui ó. Eu e você, você e eu juntinho. Aí é o barato aí ó. Turminha, tá aqui ó. Estamos na Cezé Fredo ainda. Estamos indo sentido ao parque. Aqui tem outra entrada aqui ó. Tá vendo ó. Outro parque aqui ó. Tem um complexo de parques aqui na serra aqui que é muito legal. São vários parquezinhos aí. Dá pra você entrar no Google lá e dar uma checada lá. Tá vendo? Estamos aqui na Cezé Fredo. Vamos aí ó. Estamos com a galera aí ó. Olha lá. Turma, essa parte aqui não tem acostamento. Tá vendo? Parte ruim aqui. Tem que tomar muito cuidado. Aí ó turma, a galera aí no pedal. Tá vendo? Esse é um trecho aqui que tem que redobrar a tensão. Tá aí turminha. O Fernão Dias aqui ó. Tá vendo? Nós vemos aqui por dentro ó. O Fernão Dias aqui, nós vamos subir aí pro parque da encordadora. Falou? Vamos lá, vamos lá. Cezé Fredo, agora nós vamos pegar a entradinha aqui pro parque. Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar a entradinha aqui ó. Vamos seguir a turma ali ó. Olha lá a turma. A plaquinha aqui indicando o parque. Parque da cantareira, núcleo engordador. Tá aí ó. Vamos lá. Turminha, tá aqui ó. Entrada do engordador. Chegamos aqui no topo. Tá aí ó. A flaquinha. Parque da cantareira, núcleo engordador. Cantareira Station, parque engordador, núcleos. Caramba, eu tô falando até inglês agora gente. Tá aí ó. Bem-vindos ao parque do engordador. Tá aqui a rampinha final ó. Pra você chegar no parque. É uma subidinha leve. Eu acho que qualquer um consegue subir isso aqui. É lógico né. Depois de um treininho né. Tá aqui ó. Portaria. Tem segurança. Tem tudo. Vamos ver aí o valor da taxa agora pra gente pagar aí. Tá aí ó. Bora turma. É muita gente. Turminha, tá aqui ó. Nós estamos prendendo as bikes. Já chegamos aqui no parque do engordador né amigo. Isso. Quantos quilômetros me deu mais ou menos. 46 quilômetros. 46 né. Viemos aqui pela Cezé Fredo. Pegamos lá pela Cruzeiro do Sul né. Entramos ali por trás ali do... O Parque da Juventude que era o antigo Carandiru. Aí vem pra cá pela Cezé Fredo. Tá bom turma? 46. 46 quilômetros. Valeu meu amor. Turminha, estamos aqui na portaria ó. Tem uma taxinha pra pagar. Como é que é mesmo o seu nome? O nome é ali. Olha o senhor ali. Como é que é o esquema mesmo? Adulto. É 15 reais já inteira. Depois de R$ 27,50. Professor de Rede Pública ou Militar que se controla e não paga. E menor de 12 e acima de 60 eu sou de 100. Legal. Tá vendo aí turma? Vem pra cá, paga a taxinha. Não usufruir aí do parque. Obrigado senhor. De nada. Valeu. Bom trabalho aí. Tá aí turma. Olha o casarão aqui ó. Casarão antigo. Coisa linda hein meu. Aqui tem vezes que a gente vem pra cá. Tá cheio de água essa área aqui. É bacana. Turma, confesso pra vocês que eu não li sobre a história aqui do engordador. Então eu peço a vocês que me desculpem. E aí vocês podem procurar no Google. Pesquisar um pouquinho mais a respeito. Tá aí ó. Maquinário. Como eles usavam. Meus fornalhas aí. Marcanos do parque. Aí turma, o casarão do outro lado. Na outra vista. Pesquisar linda hein. A galera explorando o parque. Muito bom. Uma outra curiosidade aqui ó. A ducha do Guaru. Tá aí ó. Aí a turminha aqui ó. Vamos ver aqui a ducha. O dia de calor o pessoal vem aqui e dá uma... O pessoal vem usar aqui ó. Olha que legalzinho. Playground. Uma área aí pras crianças. Tá vendo? E aqui ó. Ó. Tem a trilha pra cachoeira. Tem a trilha pro lago. Vocês escolhem o que vocês querem. Tô tentando aula. Aí pessoal. Aqui é o lago. Do parque do engordador. Tá aqui ó. A turma aí. Pessoal. Vem aqui pro parque do engordador. Você também. Tive uma aula de história agora com o nosso amigo. O Cortez. Turma. Falou tudo sobre o parque. O Cortez. Deu aula de história pra essa turma. A última vez cara. Ele errou data. Errou o horário. Errou o nome do cara que fundou. Errou tudo. Imagina agora. Ó. Vocês estariam. Não foi um erro. Foi um lápis. Ah um lápis. Memorial. Memorial né. Tá certo. Tá certo. Eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar por esse erro aí. Tem que pagar. Tá aí turminha. Olha o turma aí. A turma no pedal aí. É nóis. É que hoje tá frio. Senão eu ia pular nesse lago aqui. Viu turma. Olha. Eu vou te falar viu cara. Se tá um calorzinho aqui. Ô barata. Chega aí. Barata. Vamos pular hoje nesse lago aqui. É nóis companheiros. Tá aí ó. Dá pra aguentar um negócio desse aqui ó. Ô Atila. O que que você tem a dizer aí Atila? Olha aí ó. Só uma risada. Só alegria? Só alegria. Tá aí ó. Turminha. Parque do Engordador. Tá aqui ó. A área lá das crianças brincarem. O playground aqui de cima. Coisa linda hein meu. E aqui a galera aí ó. A galerinha aí com o lago aqui ó. Falou turma. Tá aí ó. Vamos subir pra cachoeira agora ó. Turminha. Tá aqui ó. O passeiozinho aqui na trilha. Pra ir pras cachoeiras. Então tá aqui ó. São várias cachoeiras. Porque a água vem descendo o morro aí. Ela vem formando os lagos naturais. Em meio às pedras. E elas formam várias lagoas e várias cachoeirinhas. Aí o pessoal para pra se divertir um pouco aí. É lógico que no dia de calor né gente. Hoje infelizmente não vai dar. É a primeira das cachoeiras aqui do engordador do parque. Tá aqui ó. Ó a turma aí ó. Ó a galera. É o pessoal fala que é a cachoeira do tombo. Né dona Elma? Será que é a cachoeira do tombo mesmo aqui? É a primeira cachoeira aqui do engordador. Tá vendo ó. Ó a galera ali ó. E aí a cachoeira aí meu brother? Pena que o tempo não tá muito bom né meu. Mas na próxima vez a gente vem aí. Com a roupa de banho aí. Vamos mergulhar aí. Vambora turma. Piscininha natural. Oi? Aqui é uma piscininha. Ah sim. Lembra da piscininha? É uma das piscinas naturais que nós temos aqui ó. No complexo aqui do parque. Tá aí turma. Vamos com a gente aí ó. Vamos ver isso aí ó. Valeu. Aí turma. As maravilhas aí do pedal. Tá aí ó. Isso aqui ó. É a cachoeira do véu. Olha que coisa linda. Dá uma olhada. A turma aqui ó. A galera aqui ó. A galera do giro já se espalhou aqui pelo parque. Porque tem um monte de lugar legal aí que dá pra ficar aí. Dá pra entrar na água. Dá pra curtir um pouquinho. O pessoal quis molhar o pé aí. Quis entrar um pouco. Tá aí ó. O pessoal tá curtindo. Olha lá. Tirando foto. Show o vava. Tá aí ó. Olha né vová. Coisa linda hein meu. Aê. Olha lá. Tá aí turminha. Na caminhada aqui ó. Tá um quilômetro e meio de caminhada aqui dentro da mata aqui. Olha o que nós encontramos aqui ó. Olha que lindo. Tá aí ó. Olha que lindo. Olha o pessoal ali. Galera tá aí ó. Galera tá aí ó. Estamos saindo do parque. Olha a galera aqui ó. Olha a turminha aí. As feras do pedal aí ó. Estamos saindo do parque. Rumando direto para nossas casinhas. Para os nossos lares. Não é para bater aquele rango maravilhoso aí. De domingo. É comidinha de domingo em casa. Falou turma. Segue a gente aí que nós estamos voltando agora. Olha aqui ó. Olha o pedal. Olha o pedal. Olha o pedal na pista aí. Olha a baratinha. Nossa. Oba. Colou. Cuidado com o óleo aqui ó. Não passe em cima do óleo não hein. Pô a pedalista é porta porque ele quebrou nosso fio. Falou. O meu tiozinho foi desafiado. Você viu? Turminha. Estamos aí voltando. Olha o senhor barata aqui ó. Nós. Voltando aí com o senhor barata e a turma toda aí dos giros. Nós estamos mais ou menos em 22 bikes aí ó. Nós estamos na Luiz Drummond. Tá aí ó. Bora turma. Pessoal já voltamos para o Carandiru. Tá aqui ó. A Praça da Juventude. Tá aqui ó. Chegamos. E daqui para casa. Esperando o farol aí para a gente atravessar e ir embora. Aqui já é a Cruzeiro do Sul ó. Olha lá. Em cima aqui tem o metrô. Tá vendo aí turma? Vamos lá. Vamos embora. Viaduto da Cruzeiro do Sul voltando para casa. Olha a galera aqui ó. Fura Fura Fila Indiana aqui ó. Fura Fila Indiana aqui ó. Estamos chegando em casa já hein. Agora tá pertinho. Galerinha fechamos mais um pedal aí. O pessoal já se dispersou. Cada um foi para o seu canto aí. E para você que acompanhou a gente até agora aí. Se inscreva lá no pedal. Clica no sininho lá para receber as novas publicações. Já estão entrando aqui no Jordan. Obrigado por vocês acompanharem aí esse pedal com a gente. Falou turma. Valeu. Tchau. 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 Tchau.